Uma mulher de 31 anos perdeu a direção de um carro e capotou na avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira, à via expressa, em frente à UPA, na noite desta quarta-feira. De acordo com a polícia militar, a mulher teria se assustado com o veículo que saía da UPA e acabou jogando o carro para cima do canteiro central da avenida. O carro virou e capotou por pelo menos duas vezes, até atingir uma placa de sinalização. A jovem contou ter emprestado o carro à amiga para que fosse a um posto de combustíveis. A vítima teve ferimentos no braço e foi levada à própria unidade de pronto atendimento. Ela não era a dona do carro e a proprietária do veículo chegou ao local minutos após o acidente. Bombeiros auxiliaram no resgate e destombamento do veículo. Agentes de trânsito sinalizaram o local até o registro da ocorrência.